É... Um presente misterioso, uma cápsula de Sérgio 137. Presente misterioso. E aí, rapaziada que assistem o Afternet, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e, ó, Diversão Offline 2024. Promete muito. Promete entregar bastante coisa. E eu vou fazer um formato diferente esse ano. Ao invés de eu ficar aí, que nem todo mundo tá fazendo, correndo no stand, vendo as coisas, tal, não sei o quê. Eu vi com meus amigos do Rio de Janeiro pra cá, os Cubras, que a gente já joga junto há mó tempão. Eles jogam junto há mais tempo ainda, há mais de 20 anos jogando no Rio. E muitos deles foram a primeira vez que eles vieram Diversão Offline. Eles não tinham essa experiência. Então, esse programa, esse vídeo sobre o DOF, vai ser um pouco de ponto de vista meu também. Mas vou falar do ponto de vista dessa galera. Que veio ano passado e tá vindo hoje de novo. E de quem tá vindo pela primeira vez também. Então, a gente vai conversar sobre o primeiro impacto dele quando eles chegaram no Diversão Offline. E o que eles acharam do evento no final. E vai ter umas brincadeiras também maneiras aí no meio do caminho. Sobre as ativações que a gente fez na TGM e na Ludis Spirit, beleza? Então, ó, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha. Vamos ver esse Diversão Offline 2024. Se liga só, são 10 e 9. Tá vendo aqui? 10 e 9. Na verdade, eu tô aqui desde 10 e 2. E se liga nisso aqui, ó. Um beijo pro... Eu ia começar a mostrar agora aqui, ó. Eu queria só falar que eu sou o primeiro match. Não, é outra palavra. O match é nadão. Então, o que que acontece? Eu tô mostrando aqui que eu cheguei aqui 10 e 2. Já tava uma fila gigante. 10 e 2 já tinha 70 pessoas na fila. Já tinha 70 pessoas na fila, que eu vou mostrar agora pra galera. 10 e 2 não é suficiente. É absurdo, é absurdo isso. Isso aqui é samba, meu amigo. É samba, é samba. Vai lá. Aí se liga só. Eu tô aqui desde 10 e 2. São 10 e 9 agora, 10 e 10. Eu vou mudar aqui a câmera. Olha só. Ali tá a samba e já tá uma fila aqui gigante. A fila tá indo lá pra trás, ó. Tá indo lá pra trás, ó. 10 e 2 já tinha fila aqui. E ninguém mostrando isso. Coloquei nos stories do canal. Tá todo mundo lá em cima, nas grandes editoras. Olhando as coisas que tem lá em cima. E aqui o Fel, na samba estúdios ali, com uma fila abriu, todo mundo correu pra cá. Então, meus queridos, voltando aqui pra mim. É isso. O cara sai de uma das maiores publishers do mundo, vem fazer um estúdiozinho dele e já tá com uma fila gigante aqui. 10 e 2 da manhã. Já tinha 70 pessoas na fila. E quem correu, correu. Quem não correu, não vai correr mais, não vai pegar. Porque foram 250 cópias, se eu não me engano. Não vai ter tanto jogo assim pra todo mundo. É isso aí, fica a lição. Então, gostei pra vocês no vídeo o espaço do Fel, né? Na fada que rolou. A gente tinha 2 minutos de evento e aqui atrás já tinha 70 pessoas, tá? Na fila pra comprar os jogos da samba. Que, como eu já falei antes, é o projeto do Fel, né? Autoral dele aí, indie dele. E eu tô aqui agora, na área do Diversão Offline, que é a área nova. Quem veio nos últimos anos, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quem veio nos últimos anos, sabe que o Diversão Offline, vou virar aqui pra liberar a câmera toda pra vocês, dessa grade aqui atrás, ó, pra lá era o Diversão Offline. Vocês vão ver isso aí? Todo mundo vai mostrar isso, daqui a pouco eu vou gravar lá também e tal. Mas era dessa grade aqui, pra lá o evento. Aqui embaixo, era só os trailers de comida e mesa de comida. E, porra, a gente tem aqui do lado que não mexe nada menos o quê? A Grom, a Grom tá aqui, pô. Sacou? Tem o pessoal da Una Aspa aqui do lado também. E aqui era onde tava a fila, com 2 minutos de evento. Tinha 70 pessoas na fila do céu. Pra poder chegar e vir na samba, pô. Eu vou dar uma volta por aqui, pra mostrar pra vocês. E aí, tio? De bom, Língua. De bom, brother. De tranquilidade, já. Graças a Deus. Show. Seria só, a gente continua andando por aqui. Eu tô com essa rapaziada, muita gente boa aqui. Beleza. O pessoal que veio do Sul. O que eu quero saber de vocês aqui no papo? 20 minutos de diversão que lá é que tem. Tem 20 minutos de evento. 20 minutinhos. Quais são as expectativas de vocês pro evento? E o que vocês já conseguiram fazer em 20 minutos de evento? Ah, deu pra comprar 3 jogos, né, cara? Já comprou 3. Caixinha pra party game, renovar a coleção, uma coisinha mais leve. E a ideia hoje é testar o jogo, né? Testar. E assim, ó, Fabrício, o negócio é achar surpresas, né, cara? Essa editorazinha nem conhecia. A party game, né? Sentamos ali com os caras e em 5 minutos compramos um bom jogo. Eles estão ali embaixo da área nova, né? Que, pô, quem já viu que o Diversão Offline há um tempo, sabe que o evento era daquela gradezinha pra cá. Isso. É, mas eu tô... Tá gigante ali embaixo, né? Sim. E é uma área nova e um joguinho bacana dos caras, claro, a gente não acompanha tanto essa nova. Mas o joguinho, cara, bateu. E outra coisa, então a pegada agora é testar e conhecer o jogo novo. Isso aí, testar e conhecer o jogo novo. Deixa aí. Chego do Moro. E gastar o dinheiro. E gastar o dinheiro. Então a parada é essa. A galera já tá chegando, tá procurando conhecer coisa nova. E aí? A editora que tava na parte indie ali, sem muita chamação, sem muita atenção da galera, já vendeu o joguinho. Eu achei que ele tava feito na mesa, né? Era, era... Já riu. É um ratinho. É um esquilozinho, né? Vai tirar o brilho. É um esquilo, né? Então é só, rapaz, eu tô aqui com dois grandes amigos do Rio de Janeiro, que a galera que já joga junto há muito tempo, que é o Márcio e que é o Camilo. Camilo que é conhecido no canal quando leu a poesia do Lacrimoça. Você lembra disso? Que a gente foi jogar o Lacrimoça, tu leu a parada toda. Foi maneiro essa parada. Então o que acontece? A gente tá conversando com o pessoal pra saber com relação ao DOF do ano passado, como é que tá esse ano. E agora, tem três horas de evento. Já tá na hora do almoço aqui. O que vocês estão achando do evento até a hora que vocês viram? Tá lá, então? Cara, eu vou dizer que comparando com o ano passado, é a minha segunda vez. Eu tô achando muito mais cheio do que na edição anterior, né? Você vê muita gente circulando pelos corredores, muita gente na mesa, jogando a ferrinha pra poder jogar. Então eu acho que se comparar daqui uns dois anos no máximo... Se demora ano que vem, já não vai caber aqui. Vai, tem que arranjar mais espaço aí pra galera vir. Não, isso é fato. Agora, o evento é irado, né? E ano passado, a gente teve no DO RIO lá uns anos atrás. Viemos ano passado, achamos sensacional. Porque ano passado foi a primeira vez que vocês vieram depois do Rio, né? Exatamente. E foi sensacional. E esse ano, cara, tá incrível. Essa coisa do monte de jogo, você chega lá, bater papo com a rapaziada, ver pegar o jogo. Vê um monte de produto que tá sendo lançado lá fora sendo lançado aqui também, né? Exatamente. Aquele que a gente tava conversando, né? Sobre... Antigamente era a porta, você viajava pro exterior, voltava com três malas cheias de jogo, qualquer onde tinha. Agora não. E aí, das três malas, duas, não você prestava pra nada porque tu comprava o jogo sem ter jogado. Sem ter jogado. Aí que você senta, experimenta, troca uma ideia, às vezes conversa com o próprio autor. Pô, sensacional. O papel cor tá aqui, né? Exatamente. Aí que já chega, já toca a dia, já consegue sentir pra dar parada. Aí agora, a gente tem um estreante, um brincadeiro. que o Rodrigo também já joga da galera das antigas, mas é a primeira vez que veio no evento. E o coração? Pô, bom pra caramba, pra caramba, o evento... Legal de poder testar o jogo, né? Antigamente a gente não tinha como, tinha que esperar alguém comprar lá fora, trazer junto a todo mundo na casa de alguém. E a chance de ser mó furada era absurda, né? Normalmente era, né? De cada cinco jogos, tu tira um no máximo, né? E perdura. Agora não. Mas eu acho que tinha uma parada boa, que a gente podia chegar e vender por qualquer preço que o vagabundo ia comprar. Porque não tinha como, então tu comprava um jogo que era uma cilada, vendia e pagava a conta. É isso. Conhecemos pessoas que faziam muito erro. É, tem um grupo aí... E hoje é do que é de todos, a caramba. A pilha errada, né? Continua vendendo, ele continua vendendo. Mas agora só os deles. A margem é maior ainda, que ele faz um jogo... Sensacional. Inclusive o ruim, né? Eles continuam vendendo, só jogo ruim, né? Só jogo ruim. Mas aí, tipo assim, como você tinha esse sofrimento, é a primeira das coisas que eu sei mesmo. Qual foi o impacto que teve quando tu chegou a ser concário? Olha o tamanho disso e a quantidade de material que tem. É, é inacreditável, né? Pra quem começou lá atrás e não tinha nada aqui, só Grow, né? Grow antigo, né? Banco Imobiliário, Detetive e Jogo da Vida. Agora, milhares de jogos, jogos diferentes, autor brasileiro, jogo pra você jogar, conhecer, ver ali, testar, né? Só que você tá falando em 10 anos, mas a joga começou lá em casa em 2002. São 22 anos. São 22 anos comprando coisa na vida, passando perigo com imposto e tal, não sei o que, não é como de realizar isso. Só tem uma vantagem lá de trás, que como eram poucos jogos disponíveis, a gente pegava um jogo e jogava ele várias vezes, aprofundava, tática, inventava coisa, hoje em dia... Hoje, com a variedade, a gente já não faz tanto isso, né? Isso aí, ó. Já é meio complicado, né? Isso eu também sinto pra fazer com o seu cliente. Beleza? O Juan, foi a primeira vez, Juan? Pô, me enganaram, cara. Eu sou engenheiro de software, eu trabalho com ciência de dados, aí me disseram que ia ter um evento de ciência de dados maneiríssimo, em São Paulo, cheio de inovação e caramba. Mas não tinha inovação. Mas não falava que tipo de dados que era, pô. É, tem bastante dados. É, porque eu me descei ali. Me descei com tudo, né? É, né? Mas foi a primeira vez que tá vindo, né? Primeira vez. E tá maneiro, né? Pô, tá legal pra caramba. Muito maneiro, né? É uma sensação assim, de que chega esse cara que tem o maior galera que print a mesma coisa que eu, né? Você pensa dessa maneira, você começa a dar pra aquela galera e repara que tem muito mais gente gostando daquilo que você gosta também. E olha que esse não é o único hobby nerd que eu tenho, não. Exatamente. Então, ó. Me derra. E jabá, jabá. Retropolis.com.br E tá, beleza? Vai lá. Aí tu já tá aí, já felizinho. Tu já vê essa galera. Então, pra gente poder terminar. Só uma coisa. A importância desses eventos é trazer gente nova, né? Gente que nunca jogou. Não é que nem a gente que tá há 20 anos jogando isso. Pega a galera passando, vê. Olha o jogo, testa, gosta e traz pra... Pro mundo do jogo de tabuleiro. Então, ó. Pra gente poder terminar. A parada é muito essa. É uma galera que a gente passava um perrengue absurdo pra conseguir jogar, pra conseguir fazer as coisas acontecerem. E que até fica meio mal pra gente querer reclamar muito das coisas. porque, pra quem não tinha nada, isso aqui é bom pra caralho. Mas, óbvio, que tem alguns pontos que a gente tem que consertar. Editora lançando o jogo com problema gráfico, com problema de regra. Às vezes, tá nessa correria de lançar jogo. Lançar jogo sem ser contestado. Mas, o fato da gente ter passado por essa dificuldade, faz a gente olhar o copo mais cheio do que o copo menos vazio. esse acolo. Vamos continuar dando a volta pro evento aí pra ver qual é. Ó, estamos jogando aqui o Abstrato Pop na Lúdios Espíritos. E, ó, as palavras são essas. celebridade, objeto de desejo, vitrine, topo, homenagem, poder e, óle, a criatividade da galera. Esse aqui é do Grilo. O que vocês acham que é esse aqui? Esse é do Beto. Esse é do André, que é o espantalho do Magic Boys. A nossa querida Amanda meteu uma mesa de centro com amendoim ou vinho de podorna e uma garrafinha de vinho. e eu meti aqui, ó, um pirulito de frente aqui com vidro. Vamos ver qual é. Vai lá, Beto, abre pra gente. Vamos abrir, vamos abrir. Ó, vamos abrir primeiro, então. Celebridade. Celebridade. Não é. Não é. Cara, é o azul. É o celebridade. O azul é celebridade. Eu falei que ele desistiu. Eu acertei. Boa, galera. Celebridade fica pro espelho. Um ponto pra você, um ponto pra mim. Um ponto pra cada um. Se mais pessoas se acertasse, você ia ganhar mais tudo. Ó, o Fabrício também. Beleza. Não, ele pôs laranja. Laranja sou eu. Não, ele pôs... Ah, sim, sim, tá certo. O verde pensou que era eu. Tá certo. Agora vamos ver. O objeto de desejo é do verde. É a garrafa de bicho. Isso aqui é o objeto de desejo. Amanda, é o objeto de desejo. Era o bicho, era a garrafa. Era o carro. Era assim, um carro. Um carro. Isso é um carro. Isso aqui era uma garrafa de bicho. É o cara que tá dirigindo. É a antena. É a antena. Isso aqui pra mim era amendoim, ovo de coadorna, e azeitona, e a garrafa de bicho. Sabe aquela prática porra, é o objeto de desejo. É, eu vou ser. Assustador, vou ver vitrine. então, você conseguiu três pontos, amando. Três pessoas acertaram. Quem acertou, vai ficar um ponto, amando. Eu continuo com zero pontos. zero pontos. O Fabricio deu o jogo direitinho. Cara, mandou bem. Olha, viu? Peraí, quem tinha posto o zero aqui? André, né? É, eu também. Você já tem que dobrar, você tá dobrando zero? Então, já bota quatro. Já bota quatro ali. E o Fabricio com o dobro de zero, tá bom? É, dobro de zero. Tá com zero, zero. Esse. Agora, vitrine, que eu acho que é dobro. Vitrine é o meu. Aê, garoto. Então, eu acertei. Acertei com o dobro. Agora, vamos ver. Topo. Sem erro. Dobrado, mané. Topo. Topo. Topo é do rosa. Topo, né? Topo, acertei, porra. Mais dois pontos, ó. Existe um mundo, hein? Quatro pontos. Grilo 3 pontos, só 3. Acertaram, eu acertei, você foi terminado. Tá, gente. Alguém errou. Isso. Alguém confundiu comigo, quando eu olhei o quadro. Então, peraí, peraí, peraí. É, o seu é topo, né? Não. Sua palavra não era topo? Ah, não. Perdão, gente. Isso aqui é o herente, todo o que derrou. Tira. Tira. Eu achei que a gente tinha se dado errado. Eu confundi, não é? Não. Todo mundo errou. Era o que não existia. Era homenagem. Era o que não existia. Homenagem. Homenagem. É o meu. Alguém acertou? Ninguém acertou. Ninguém acertou. O Grilo se deu mal, né? É. E agora o meu que era poder, acho que alguém acertou. só o André acertou. Então eu tô com quatro, seis... Não, eu acertei, né? Cinza, você pôs? Não. Não, não, é cinza. Você pôs. Então, esse aqui é o poder. Esse aqui é qual? Homenagem. Homenagem. Faltou alguém aqui. Isso aqui é serenidade. Fazer o quê? O meu é vitrine, tá aqui. E a mesinha de centro, com a vento e ovo de padona, que era o carro. a vento e ovo de azeitona é o carro. É o carro vinho. É o homem chefe de desejo. Tem várias camadas. Boa, mano. É uma boa visão. Você conseguiu acertar tudo isso? É. Bem, vamos lá, fazer uma brincadeira aqui agora. Isso ou aquilo? É... Um presente misterioso, uma cápsula de Sérgio 137. presente misterioso. Um presente misterioso ou uma carteira de CLT assinada? Presente misterioso. Um presente misterioso. ou um jogo mofado? Presente misterioso. Presente misterioso. Um presente misterioso ou ser atropelado por um caminhão betoneiro? Presente misterioso. Um presente misterioso. Rapaziada, olha só. Estou aqui com a revelação desse último ano do cenário de jogos de tabuleiro. O Augusto. O vermelho. O vermelho. É vermelho? E aí estude nesse último ano. Aí gostei da fruta, né? Todo mundo me reconhecendo, esse negócio de tirar foto. Virou importante? Aí eu falo, ah, eu quero mais. Aí, minha filha, despontei. E o que que tu curtiu do evento? O que que tu achou do evento ou no todo, no geral, em todos os aspectos, em todas as camadas que o evento pode entregar? Cara, eu achei assim, tem de tudo pra um pouco. Você é da pintura, tem uma área inteira pra ti, velho. Você fica o dia inteiro só pintando. Tu é do RPG, cara, o pessoal do RPG não tá tendo que reclamar esse ano, velho. Tem um monte de coisa especialmente pra eles. Ontem o palco foi quase todo dedicado pra eles, as palestras, as conferências. E ó, se você, o jogo de tabuleiro, tem um monte. Você quer conhecer editora grande, editora média, editora independente, editora indie, né? Independente é a mesma coisa. Tem uma área inteira só de editora indie, agora lá no cantinho. Galera que faz por conta própria, que corre atrás, isso é maneiro. Tem editora indie. A área de protótipo, que isso? Tem gente que tava na área, na área índia no passado e agora tá com um standzinho aqui, o bagulho foi no funcionário. As coisas mudam. Em um ano, sabe? Você já cresce, o teu sonho já começa a virar mais realidade e o conhecimento é muito maior. Isso é muito maneiro. E ó, esse ano, supostamente, 11 mil pessoas no evento, mas o ano passado é a tendência é sempre crescer. E se o evento cresce, é porque tem mais gente jogando jogo de tabuleiro no Brasil. Que é fundamental jogar, né? Vamos falar sobre isso, sobre jogar também. A gente que produz conteúdo, a gente esquece de jogar às vezes, né? Às vezes, a gente pegar o celularzinho na mão, gravando, bala, bala, essa porra, velho. Demorou. Augusto, muito obrigado por trocar essa ideia. Tamo junto. Tamo junto sempre. Só vamos. Valeu. Toma no zax, qual foi a palavrinha? A palavra é choro. Choro? Olha a imagem. O que tem a ver com isso? Claro, o bebezinho aqui chorando. Olha as lágrimas. Bebezinho chorando? É um animalzinho, animalzinho. É um bebê animal. E aí? Vamos votar. Um, dois, três e... Não. Não. É... Empatou. Empatou. O empate é do defilo. O empate é do defilo. O empate é do defilo. O empate eu perdi. E quem empatou no céu, cara? Todo mundo me empatou no ponto. Qual é a próxima? Animal. Porque... Animal? É um animalzinho. É um animalzinho. Não, não, não. É... Cara, eu sou um animal. Ele até falou que era um patinho. Eu aceitaria pro choro, mas... Cara, vocês não veem um bichinho aqui? Aqui é o olho dele. Aqui é a boquinha. Caiu o negócio de uma de uma correda. O café da manhã foi esse, cara. O café da manhã foi esse, cara. É o mesmo animalzinho daqui. Cara, isso aqui é um animal, Carol. Carol, Carol. Tem até rabo. Caralho, Carol. Eu tô com medo real de tu, cara. No meu mundo tem esse animal aí. Fala, bota isso aí. No mundo da Carol. O fantástico mundo de Carol. Rastejo, que é um animal... Rastejando, cara. Ela pegou o animal. É metano zoológico, já é. Ela pegou o... O Animal Planet e foi, mano. É um bichinho aqui, ó. Não, mas rastejando e não dá teu negócio aí em cima dele. Isso aqui é o casco dele. Sabe uma lesba? Sabe uma lesba? Olha aqui. Olha aqui. O lugar já era. Aqui é a lesba. Cara, o casco. Não, corta, corta. Vai, vai, vai. Eu tava aceitando o troço matando o bichinho, uma porra. Você não, olha essa frase. Rastejando. Olha essa frase. Eu sou o único para que eu falo. 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 Agora você vai ver. Agora você vai sentir. Agora eu vejo o patinho. Ó, é um bichinho rastejando e ele tem um casco. Sabe um caramujo? Ele está morrendo. É um caramujo cortado no meio. Aqui você vê a parte mole dele. Eu vou pela fecha biópsia do canal público. Se aqui tivesse escrito Acme, tu... Ele morreu. Rastejado, não. Ele está morto, não. Rastejado, não. Triste. Tá, tá, tá. Triste, ok. Triste, ok. Aqui é duro, aqui é mole. É mole... Mole... Aqui é mole... Cheio de mole... Aqui é mole... 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 Eu aceito mole... Vai, tá, 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 tá... Tá mole... 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 Líquido... Tá, tá, tá... Agora entrou nos estados da forma. Pensando na matéria. Vamos lá. Líquido eu botei. Branco, né? Tem aqui... Caralho branco, branco. Branco. A cor... Não é branca, não. Ah, vai. Vou cortar aí, não. Você falou que o rabo aqui, mas... Deixa eu falar que não tem branco, tu me mata. A casquinha é cinza. A cor não vale, porque senão tu vai socar pelas cores aí. Mas só tem duas? É branco e cinza. Isso aí nunca vai ser... Teve metálico na anterior. Metálico não é cor. Metálico não é cor. Ah, é? Não é. Tem lá. Tem lá. Suvinil tem lá. Metálico. Não, é uma coisa é metálico. Não. Mas isso não é cinza? Se isso não é cinza... Isso é cinza. Tá, vai. Então é cinza. Eu tô com medo de contrariar. Eu acho que todo mundo vai colocar... Depois do rabinho. Depois do rabinho. Depois do rabinho e do paculeteiro eu já conheço. O próximo. Morro, morro. Quem te parece um morro? Peraí, peraí, peraí. Você botou montanha. É. Eu não aceito não. Montanha e morro, montanha. Não vai. É o problema radical. Nada a ver. Eu nem sei o que der. Temor, né? Temor acabou. Qual o próximo? É geleia, né? Porque tá meio geleia. Tá, tá, tá. Geleia tá. Ok, ok, ok. Eu botei fogo. Fogo? Fogo? Fogo. Ah, caralho. Ele está morrendo. Aperrua, aperrua. Mas ele é fogo. Ele está morrendo desde a sua primeira resposta. Não, não. Para, para, para. Defende. Quando você chega no 12, você para de colocar. Não, não. Não, ele falou que 12 para. 12 alguém pode... Ela poderia pegar. Ela pode continuar a escrever. Ele passa para a linha rosa. Se ela pegar, ela não pode escrever mais. Ele passa para a linha rosa. Ah, tá. A gente não viu que ela pegou e tal. Ela podia pegar, mas não pegou. Tá. Fofo. Fofo não. Eu não sei. Fofo não. Ele está morrendo porra. Ele está morrendo porra. Gotas ok. Gotas ok. Beleza. Calma aí. O montanha era... Não, o montanha passou. E o praia tinha passado. Passou. É isso. Um monte. Eu botei só o local. Vamos fazer o rio. Calma aí. Mas deixa eu só fazer o meu do local. Porque eu fui burro. Eu só fiz local. Você viu? Mas eu vou ganhar tudo. Sim. É o paralho. Islândia. Eu botei. 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 Empate e perde. Empate e perde. Empate e perde. Empate e perde. Eu tentei ajudar. Tem que ajudar. Tem que ajudar. a gruta que claramente é uma gruta. Você não tá conhecendo de gruta. Isso aqui ó. Isso aqui ó. Isso aqui ó. Exato. Isso aqui só é uma gruta. Eu entendi. Eu entendi. Não deu. Neve. Neve. Beleza. Eu botei. Eu botei. Eu botei. Pedra. Pedra. Beleza. Umidade. Umidade. Boa caralho. Caraca. Ela já chegou. Porra. Tudo bem. Tudo bem. Frozen. Fruta que pariu. Eu botei. Botou? Arendelle. Hã? Arendelle que é o local. Ok. Ok. Fudeu. Vai ser tudo Disney agora. Não. Antártica. Não. Antártica já era. Essa porra não é Guaraná não. Se eu escrever for o norte. Não. Não chegou. Já era. Perdeu. Hahaha. Vai Grilo. Gelo. Gelo. Tá. Tamo junto. Água. Beleza. Geladeira. Eu botei. Geladeira? É porra. Porra só se tu for o teu freezer pôr uma merda né. Ué. O freezer também. Tudo teve infância não? Tua mãe nunca mandou tudo des... O Grilo raspa o topo no freezer. Tudo teve infância? Tua mãe nunca mandou tudo descongelado? É porra. Vai lá. Vai lá. Freezer. Freezer não. Pode botar. Giradeira alguém botou? Eu botei. Ah então tá. Derreter. Tá beleza. Pigos. Pigos? Pigos porra. Os pigos aqui ta pigando o caralho. Com certeza. E calor que levou a derreter. Calor? Calor pra derreter. Não. Calor o caralho. Hoje não fara. Hoje não. Só porque... É... O Cacau ficou sem nada. É ruim outra. Polo Sul. Polo Sul? Ninguém tem Polo Sul. Ela ia botar uma nova. É. Molhada. Molhada? Beleza. Beleza. Ficou sem nada. Ficou sem nada. Primeira vez que eu venho. Falando aqui as minhas impressões finais do evento. Curti pra caramba. Fiquei com vontade de ter mais lugar pra jogar né. Mais tempo pra ficar jogando com a galera. Que eu acho que eu gosto mais do que conhecer jogo novo. Precisa ter mais coisa pra criança pequena. Pra poder trazer a família. Só isso. O único ponto. Porque eu tenho filho pequeno. Acho que ia ser legal. Ver todo mundo. Mas o resto. É encontrar rapaziada. Olhar vários jogos sendo lançados. Poder experimentar jogo novo. Porra. Show de bola. Você impressionou o tamanho da parada também né. Do evento inteiro. Me impressionou o tamanho e a quantidade de gente que já tá ficando apertado. Talvez já começar a pensar. Já viu dos outros anos. Isso aí. Talvez começar a pensar num espaço maior. Não sei. Não sei. Tá bom. Mas tá bom. Comida. Pode aumentar também. Mas pô né. Foca no lugar pra gente ver jogo e jogar. Aí vai ser show de bola. Valeu rapaziada. Eu vim ano passado a primeira vez. Esse ano a segunda. E continua melhorando. Cada ano melhor. Eu achei que tá mais organizado. Bem cheio né. Mais as coisas funcionando. Gostei muito de ter bastante indie ali. Bastante. Aventou bastante o número de editor independente. Tá maneira pra caramba aquela área lá. E cara. Vamos votando todo ano. Cada vez pra ficar mais tempo. Vem todos de volta aí. Tamo junto. É a primeira vez que eu venho num evento desse tipo. Desse tamanho. Eu só tinha ido a reuniões de jogos né. Pô. Achei. Achei demais. Pô. Aprendi a jogar uns 10 jogos diferentes. Todo stand das editoras tem uma pessoa pra explicar os jogos. A gente é isso. Eu e o meu grupo aí. Nos entupimos de jogos. Pô. Gostei muito. Gostei muito. E vou querer vir mais vezes. Cara. Seguinte. Minha opinião. Falei antes. Repito. O evento tá gigante. Bom pra caramba. Em comparação ao ano passado. Que eu acho. Comprei muito mais jogos do que ano passado. Top. E se continuar nesse ritmo. A gente vai ter um evento maior a cada ano. Cara. E é o que eu tô torcendo. Pra vir pra cá. Pra São Paulo. Curtir. E uma coisa que é mais bacana ainda. Na minha opinião. Pessoas são maiores do que jogos. Joguei jogos aqui. Que normalmente eu não jogaria no meu dia a dia. Mas me diverti muito jogando com a galera. Que é gente boa pra caramba. Só vem. Pô bicho. O evento esse ano eu tô achando muito maior. Mais cheio. Do que no ano passado. Tô gostando dos lançamentos. Joguei um jogo maneiríssimo agora. Que vai lançar a final do ano. E cara. Eu acho que ano que vem não dá mais nesse espaço não. Vai ter que aumentar o tamanho disso aqui. Tá muito bom. E é muito maneiro ver aonde chegou aí o Diversão Offline. O tamanho que alcançou. Tá bem maneiro. Então rapaziada. Vamos chegando a mais um DOF. Ao final de mais um Diversão Offline. Vocês viram aí atrás. O que o Rodrigo, o Camilo, o Márcio, o Juan e o Eduardo Felipe. Que é essa galera aqui. O Eduardo Felipe sempre vem direto. O Camilo e o Márcio vieram ano passado pela primeira vez. E o Juan e o Rodrigo vieram pela primeira vez. E são os caras. Eu e meu querido. Vou começar com o Tiago. E tem os caras que jogam há muitos anos e nunca vieram para um evento desse. Que é o caso do Rodrigo e do Juan. Então a opinião deles pra mim é muito importante. Pra eles saber como é que é essa experiência deles. Dentro de um evento tão grande como o Diversão Offline. Então a gente chega ao final de mais um DOF. Com essa parada diferente que o Afternet fez. Porque pô, sobre cada stand que vai ser lançado. Todo mundo aí faz a mesma coisa. Tá tudo bem. O Afternet quer fazer diferente. Então tá esse ponto de vista de uma galera que olha o DOF por um outro prisma. Beleza? Enfim. Vamos ficando por aqui. Se você é novo no canal. Já se inscreve pra fortalecer. Compartilha. Beijão. Forte abraço. Até mais aí.